Forró, amor roxa, sucesso, cura Ei, forrózão, dança Ei, lá embaixo Ouvi que amor do favor não me jacou Ou fica junto que contigo me amarrou Pois meu cheiro, teu sabor que me atrai E só não é bom quando você diz que vai embora Vou bem paisar, bem dançar em sol de corpo E aí? Bom demais ter você comigo, amor é pior Vou te pegar, te abraçar, te encher de beijos E só não é bom quando você diz que vai embora Fica, amor! Essa é pra se balançar, meu filho Oh, fique amor, por favor não me jacou Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai E só não é bom quando você diz que vai embora Ou vem paisar, bem dançar em sol de corpo Bom demais ter você comigo, amor é pior Te pegar, te abraçar, te encher de beijos E só não é bom quando você diz que vai embora Fica, amor! Vamos balançar, meu filho E é sucesso Gente, quem quiser se inscreva aí no canal Maciel, Melo Oficial, Melo com dois L E é sucesso, viu? Fica, amor! E que amor, por favor não me jacou Ou fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai E só não é bom quando você diz que vai embora Ou vem paisar, bem dançar em sol de corpo Bom demais ter você comigo, amor é pior Te pegar, te abraçar, te encher de beijos E só não é bom quando você diz que vai embora Fica, amor, é sucesso Se inscreva aí no canal Maciel, Melo Oficial, Melo com dois L E até lá e dá um joinha Sucesso, hein? Vamos balançar Aê, sucesso Badeu aí, hein? Aê E agora, pelo par sintonizado Mas no, chuva Você me pôr Com licor Com licor Com licor